Olá pessoal, tudo bem? E atendendo a pedidos, finalmente teremos aqui um vídeo. Adivinha do que? Não preciso falar, né? O desenho fala por si só copo de leite. E vai ser copo, não são copos, porque o professor riscou um copo de leite para fazer o estudo aqui para vocês. Como vocês podem ver, o fundo está previamente feito, porque o foco é só no copo de leite. E o professor já começou ali, ó, com o amarelo indiano e com um pouquinho do amarelo de cádimo clara, ele fazendo a base ali do copo de leite. Esse copo de leite será branco, só que vão entrar vários tons antes das luzes, né? Do branco mesmo, né? Então, galera, finalmente, hein? Já pediram para nós aqui e eu falo que a gente deixa guardadinho, deixa anotadinho e aí quando bate a inspiração, fala hoje é dia. Vamos fazer copo de leite. Tá aí, galera, copo de leite para vocês. Marcos Veneli fazendo ali o fundo. O fundo está, da tela está úmido, nós acabamos de pintar agora, antecipamos o fundo, para ficar um vídeo mais descontraído, mais solto e também até certo ponto mais rápido. Ah, professor, eu queria saber como faz o fundo. Temos vários vídeos aqui no canal, inclusive o vídeo antecessor desse aqui do Marcos, nós começamos do zero e aí nós fizemos umas rosas, o Marcos fez umas rosas aqui sensacionais. Olha aí, galera, todos os tons ali, por enquanto, de amarelo indiano e agora o professor jogando o amarelo de cádimo. Lembrando, eu sempre falo do fundo, né? Então, é importante que o fundo esteja sempre muito bem feito, para quando jogar as luzes, você ter aí um bom resultado. O professor agora está fazendo uma misturinha ali, com a amarelo indiano e um pouquinho de sombra natural. Show! Agora ele vai jogar ali, ó. Então, ele clagueou, agora ele vem escurecendo um pouquinho. Aproveitando aqui o fundo da tela, está úmido. Show! Para acentuar o contorno ali. Olha o desenho. Ah, galera, muito importante, quando vocês forem fazer o copo de leite, se preocupem com o desenho do copo de leite. Sim. Quanto mais rebuscado, melhor, né, professor? É. Para não ficar aquela coisa bem certinha, tal. O professor gosta de fazer o copo de leite de plástico. Isso, aquele que vende nas feirinhas de plástico, né? Verdade, tem que deixar ele bem solto. E eu vou fazer um... Vou preparar um vídeo, galera. Vou soltar aí na semana também. Vocês, quando virem esse vídeo aqui, provavelmente, né? Eu não sei nem porque eu estou falando que eu vou fazer, mas talvez ele saia primeiro. Um vídeo curto de uma tela que o professor fez aqui com o aluno. Olha, sensacional. Ó, misturinha agora de sombra, um pouco de amarelo de ano e... E foi um azulzinho. Um azulzinho de leve. Um azul... Para dar um tonzinho assim meio esverdeado. Beleza. Ó, o professor pegou, então, o azul celúrio, um pouquinho de... Um pouquinho de amarelo de ano e um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, de sombra natural. E aí, ele fez esse tom meio esverdeado. E são todos tons de fundo. Então, o professor deixa a tinta. Agora, ele está misturando um pouco de branco. Ó, quando ele joga na tela, olha a tonalidade ali. E a tinta bem rala, tá? Pode perceber que o professor deixa bem envolvido ali no óleo. Eu já falei aqui nas nossas aulas, o professor Marcos Venerim não usa secante. Ele trabalha com a tinta bem diluída. Que aí, quando ele faz o fundo, o fundo fica bem ralinho, bem úmido. E isso ajuda muito na hora de fazer ali as pinceladas de luz. Olha como é importante você variar os tons do fundo, tá vendo? Então, entramos lá na base com amarelo indiano, amarelo de cadmo claro, depois um pouquinho de sombra. Aí, já nesses miolinhos aí, está entrando o azul celúrio, misturado com um pouco de branco, com um pouco de amarelo indiano, com um pouco de sombra. E vai sujando ali. Vou aproveitando. O fundo que está úmido, né? O fundo, né? Essa pincelada que você dá aí, resclando com o fundo, ela é sensacional. O que faz com que a flor já faça parte do cenário, né? Não fique ali colada. Agora já entrou um pouco mais de branco. É, agora eu vou começar. Eu dei uma sujadinha, né? Tá. Onde está mais as sombras. Uhum. Na verdade, ele é bem branquinho mesmo, então... Perfeito. Show, hein, professor? Nosso formato dele aqui na tela está sensacional. Está bem fiel ao que eu estou vendo aqui de frente. Muito bom. Agora o professor vai jogando no banco. Olha a importância de deixar a tinta ralinha. Está vendo? Quando você carrega um pouco mais, ó, no branco, ó, como ele já vai prevalecendo ali. Você já consegue enxergar que é, para fazer essa cobertura com o branco, tem que dosar bem o peso da mão, né? Porque senão fica difícil. Ó, o branco entrando ali em cima do amarelo também. O professor já deixando a tinta sobrando. Show, hein? Se ela não tiver bem rala, não vai, galera, ó. Show de bola. Nossa, que bonito. Muito bom. Vai entrar um pouquinho mais de branco ali. Branco assim, para dar uma luzinha com amarelo. Show, professor. Um pouco mais amarelo ali. Eu postei esses dias aqui um quadro de... Com alguns copos de leite, se eu não me engano, são uns cinco ou seis copos de leite. Eu fiz já... Essa tela eu já fiz há algum tempo com o professor. Olha que legal. Vocês captaram essa pincelada, né? A dobra e ele já fez um degradê ali. Olha que legal que ficou. Já fica a dobra do copo de leite. Sensacional. Eu fiz essa tela que eu postei já há algum tempo com o professor. E o engraçado assim, é por isso que eu falo que a gente hoje tem os materiais muito bons, né? Porque são telas que eu já fiz um tempão com o professor e elas continuam com bastante luz, com bastante intensidade. E eu postei ali, fez bastante sucesso ali as telas de copo de leite. Então, já vamos aproveitar o embalo. Ó, branco puro ali, onde o professor tinha deixado sem preenchimento. Aí já fazendo degradê com aquela sujadinha, como o professor mesmo falou que ele deixou ali, né? E olha o formato já do copo de leite surgindo aqui na telinha pra vocês. Sensacional. Nossa, que bonito. Aí tá dando um contraste muito legal com esse fundo, hein? Tá aí outro segredinho, viu galera? Quando for trabalhar copos de leite, for trabalhar de repente uma flor mais clara, um branco assim. Tudo bem, gosto é gosto, né? Mas se você puder trabalhar com fundo um pouco mais escuro, olha, dá um destaque tremendo. Olha que sensacional. Ah, que pincel que o professor tá usando, galera. Pincelzinho de cerdas macias, chatinho. Só não pode ser o de cabo amarelo, porque o de cabo amarelo pra fazer esses arremates finos aí é um pouquinho mais difícil, né? A não ser que você tenha muita intimidade com o pincel de cabo amarelo e consiga dar o efeito. Caso contrário, vai no pincelzinho de cerdas curtas, ou, perdão, cerdas macias, porque aí não tem erro, não tem como errar. Agora o professor tá tirando um pouco da tinta ali, ó, o pincel tá limpo. Só tá fazendo arremate mesmo do formato, tá vendo? Olha que legal, show, hein? Pode trocar o pincel, pode trocar o pincel, professor, se você que manda. Agora o professor vai pegar um pincelzinho um pouquinho mais largo do que ele tava trabalhando. É, o que ele tava trabalhando é um pincelzinho com as cerdas mais gaças. A gente acostuma com o pincel já mais viciado. Agora ele trocou, pegou um pincel com as cerdas um pouco maiores. Agora já vai carregando mais um branco ali, ó. Esse branco tá menos diluído, então ele vai prevalecendo ali com luz. E de fora pra dentro, ó. Puxando ali. E ele não chega até o final do miolo ali, porque você tem que... Deixar o miolinho ali, pra na hora que você for fazer o pestilo ali no meio, você ter o contraste ali de luz e sombra e fazer o... Na verdade, o que manda no branco aqui é os contrastes, né, de luz e sombra. Perfeito, professor. Você falou, tá falado. Agora vai entrar o sombra natural ali, ó. É, eu vou jogar um pouco mais pra destacar mais esse meio. É a laprima assim, trabalhando com tinta branca. Galera, eu vou falar pra vocês que não é uma tarefa muito fácil. Olha que legal. Bastante esfumaçado. Show, hein. Show de bola. Professor limpou o pincel. Vocês devem ter percebido aí. E você consegue ver aqui pelo vídeo e também ao vivo aqui certinho, o cone ali do copo de leite. Sensacional. E assim, você tem que ir analisando aonde aplicar o contraste, né, pra poder dar o efeito e deixar ele mais natural possível. Olha que legal. A pessoa jogou mais um sombra ali. Já marcou mais o cone ali. E agora mais luz ali. Show, hein. Show de bola. Sensacional. É o que você falou, né, professor? O contraste, né? É. Entre os tons do fundo. E assim, galera, pra falar real, você poderia até variar os tons do fundo, de repente, com outras cores que for do seu agrado também. O importante é você deixar o branco marcado, como o professor está deixando o contraste ali evidente, que é o que vai dar o formato no copo de leite. Aquelas pinceladas, ó. O professor já vai deixando a pincelada mais solta. Olha que legal. Ali ele já vai quebrando aquela linha entre o copo de leite e o restante da composição. Que bonito, hein. Bastante tinta no pincel. Agora vem o formatinho ali da dobra. Olha que bacana, galera, ó. Tinta sobrando, ó. Show, hein. Show de bola. Que bonito. Mais contraste ali no meio. Revisitar, né. É, revisitar é o certo. Faço isso direto nas paisagens também. Onde vai precisando de contraste, vai fazendo. Se a gente está fazendo em aula, quando o professor faz em aula, aí faz uma parte, deixa secar. Sim. Aí vai outra. É outro esquema, né. Ou mesmo quando você vai fazer uma composição, de repente uma pintura, um encomendo, algo do gênero, não sei. É, você vai ocupando ali o teu tempo para fazer a composição conforme você acha que dá para fazer. Então, beleza. Ah, vou aqui, vou pintar um pouquinho, vou agora para as folhas, aí volto. Dá tempo de secar algumas partes. Quando você está fazendo ela prima, não. Então, aí os recursos têm que ser outros. Principalmente essa da tinta sobrando na tela. Que o professor Veneli executa muito bem. Olha que show, hein. Como já ficou solto, ficou sobrepondo ali as dobras do copo de leite. Sensacional. Sensacional. Agora, já vai patindo para uns arremates mais finos ali. Muito bom, hein. Nossa, esse contraste aí com a, com o fundo. Isso é louco. Olha que bacana, galera. Ó. Como fica sobreposto, tá vendo? Fica a folha meio a, a, eu poderia falar que a folha, né, do copo de leite, meio dobrada, meio falhada. Sensacional. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Muito bom. Olha aí, por que que eu falo que o pincel tem que estar com as cerdas juntinhas, ó. Se eu pegar um pincel que não esteja com as cerdas em guia, você não consegue fazer esse arremate. Por isso que aí eu já vou aproveitar e falar para vocês. Aproveita aqui no canal. Procura. Tem um vídeo que eu fiz exclusivamente ensinando. Ó a amarela indiana entrando ali. Ensinando a fazer a limpeza dos pincéis justamente para que o seu pincel, com o decorrer do tempo, ele não fique esgarçado. Você fique ali com o formato do pincel com as cerdas juntinhas para você poder trabalhar com ele muito mais tempo. Nunca deixe de limpar os pincéis quando terminar de pintar, porque se as cerdas colarem umas nas outras vai dar um trabalhão para você trazê-las de volta e eu vou ser bem sincero. Às vezes não fica bom de novo, não. Nossa, sensacional, hein? Mais branco agora. Olha que bonito. Nossa, que show essa dobra, hein? Rapaz... Tá bonito esse negócio aí, hein? Caprichou. Demorou para sair, para fazer um vídeo do copo de leite, mas está caprichando, hein? Demora, mas... Demora, mas fica bom. Demora nada. Quinze minutos? Pô, quinze minutos é nada de vídeo. Fazer uma coisa boa, né? Ah, sim, com certeza. Ó, o professor fazendo o cabo, ele tinha deixado lá um risco do cabo. Outro detalhe, ó. Ó como o professor joga e faz a junção só na pincelada do sombra ali. Ele faz uma coisa que eu falo sempre na paisagem. Você tem que unir a vegetação com a terra. Você não pode deixar a vegetação parando em cima da terra. Aqui é a mesma coisa. Você não pode deixar o copo de leite, ou seja, qual for a flor que você estiver pintando, parando em cima do cabo. Tem que ter junção, ó. Olha ali como sai a pincelada acompanhando a luz do copo de leite, a sombra acompanhando a sombra do copo de leite. E elas estão juntas ali. Levemente o professor deu uma pinceladinha ali e deixou juntas. Porque se ficar separado, fica estranho. Parece que alguém foi lá com um estilete e cortou o copo de leite e colou em cima do cabo. Aí não pode, né? E olha que bonito, galera. Que destaque. Nossa, tá muito legal. Muito legal. Pior que eu fico aqui, eu fico tchetando, né? Eu fico vendo ao vivo a coisa acontecer aqui. Eu vou falar pra vocês que não tem como. Ó lá, mais um tiquinho de luz. Olha como já faz a diferença. E aí puxa a pincelada e deixa a luz sumindo, né? Vai dar um pouco mais de ênfase ali. Com sombra. Se sombra natural, galera, é uma cor coringa, né? Vocês já perceberam que o Veneli usa direto, né? É, porque ela... Pra trabalhar com os brancos, né, professor? Isso, pra dar a luz no branco, assim. Porque se você põe o Grigio Paine, ela fica meio azulada, né? E o Sombra não, né? Ele fica essa cor... Sei lá, bem intermediária. É uma cor neutra, né? Uma rosinha neutra, é. É um branco sujo, vai, digamos assim. Como diriam, acho que os mais entendidos, é um off-white, é isso? É um esverdeado, né? Bem sujo. Nossa, Veneli, tá sensacional. Tô olhando aqui pela tela, então. Show! A profundidade que ficou esse cone do copo de leite, essas dobras das pétalas, né? Porque é uma pétala, né? Enorme. É. O copo de leite dobrado. Muito movimento, muito legal. Lá vai ele com o branco de novo. É mais um branquão. É. E eu vou falar pra você, o branco é desafiador fazer a laprima assim, né? É. Porque é a laprima, né? É, ele vai secando e ele vai penetrando na tinta de baixo e ele vai perdendo a capacidade dele ali de cobertura, né? Mesmo o branco titânio, né, que é o que a gente usa, que ele tem um poder de cobertura maior que o branco de zinco, mas não adianta. Ele acaba perdendo. Então, assim, às vezes, o que a gente faz? Ó. Ó o detalhezinho da dobra. Ele não deixa passar nada, galera, ó. Ó lá. Quando você pensa que tá bom, ele vê que dá pra melhorar um pouco, ó. Sensacional. Deu mais profundidade na dobra ainda. Ó, velho. Show, hein? E, então, é muito importante. Às vezes, a gente termina uma obra, ela seca e você vai lá e dá umas retocadinhas no branco. Sem medo de ser feliz. Nossa. Muito bom. Muito, muito bom. Que bonito, né, né? Que bonito. Eu não me lembro quem foi que pediu o vídeo do copo de leite. Mas eu tenho certeza que vai aparecer aqui nos comentários. Ó, agora tá entrando amarelo diana e amarelo nápolis ali no meio, ó. Pra fazer o pesquilo. Eu tenho certeza... Não vai limpar a tinta aqui. Beleza. Vai fundo aí, professor. Tá esticando a tinta aí, né? Bem clarinha. Galera, e sem exagerar muito, né? Às vezes você exagera, faz um pesquilo enorme. Não, ele tem um tamanho certo ali. Procura uma referência legal pra não matar a composição do copo de leite ali. Um pouquinho de alaranjado aqui também. É, o alaranjado aí vai bem, hein? Misturado com amarelo, né? Bem suave, ó. Agora que eu vou vincar. Eu tenho certeza que quem pediu a pintura do copo de leite vai se manifestar aí nos comentários, hein? Quero só ver. Eu só não me lembro quem foi. Porque já faz um tempo, já que eu prometi que nós teríamos um vídeo com copos de leite. Sensacional. E são muitos comentários, né, galera? Eu respondo a todos. Sou sempre eu que estou respondendo. Eu respondo por mim, respondo pelo professor Marcos Veneli também. Às vezes o professor acaba entrando ali também, deixa uns comentários. Enfim, a gente não deixa de responder nenhum comentário. Se por acaso passar algum, é porque realmente tinha que passar. Geralmente a gente responde todos, 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 todos. Dá lá uma curtida, responde. Porque eu acho que essa interação entre nós e vocês ali nas caixas de diálogo é muito importante. E, ó, o professor jogou ali naquela luz do pestilo, é o amarelo de cádimo claro com um pouco de branco. E agora ele está pegando uns tons de amarelo. Um pouquinho de indiano só para... Ó, indiano, beleza. Olha, vocês veem que é encelada sutil, né? Porque preparou o fundo ali. Está sensacional, hein, verdade? Sensacional. Estamos por tua conta aí, se você quiser fazer umas gotinhas nessas folhas. Eu não sei se você... Porque é por meu olho aqui, né, de aprendiz, que eu sou um aprendiz da sua arte aqui, né? Então, eu às vezes olho e falo, pô, já está bem. Mas eu sei que o olho do professor às vezes fala, não, espera aí que eu vou melhorar mais alguma coisa aqui e tal. Como aquela dobrinha que você fez ali que eu achei sensacional. Onde você quiser, professor. As gotinhas. Vocês já estão acostumados. Nossa, uma vez eu vi um vídeo de gota. Aí ia voltar, ia voltar, ia voltar. Aí eu falei, não, vou fazer um vídeo ensinando a fazer a lua em quatro pinceladas. Fiz o vídeo, o vídeo pegou legal. E hoje a gente tem os vídeos de gota automaticamente aqui no canal, sempre que o professor faz uma composição. E eu não vou deixar de citar. Esse copo de leite ficou maravilhoso. 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 O destaque que ele está... Ele está proporcionando nesse fundo escuro, professor, que você deixou, está sensacional. Sensacional. É, apesar de eu não estar vendo aí de longe, né? Eu estou. Estou de longe aqui. Estou do teu lado aqui, né? Mas eu estou olhando na câmera aqui, né? É, pela câmera. É. Eu vou... Eu olho... Eu fico olhando a câmera, aí eu olho para a tela. É difícil, hein? Show, hein? É como não tem muitos elementos, o professor vai e joga bastante gotinhas ali, porque, querendo ou não, preenche bem a parte da frente aqui que vai estar em evidência, né? A gente até esquece de olhar para o fundo e elogiar aquele fundo azulado, com azul celúrio, um pouco de branco. O professor manchou com verde esmeralda, ficou sensacional na parte de cima, dali do copo de leite. Mas a gente acaba até esquecendo de elogiar, porque o copo de leite está se destacando tanto, que fica difícil elogiar o restante. Show, professor. Tenho certeza aí que a galera vai gostar, vai compartilhar, porque o que nos ajuda muito aqui no canal é a sua interação, o seu compartilhamento dos vídeos, nos grupos de pintura que você, de repente, frequenta. Vocês são os nossos braços, os nossos olhos, aí ao redor do Brasil, podendo levar um pouquinho da nossa arte, nos ajudando a levar um pouquinho da nossa arte, cada vez mais pessoas, enfim. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, muito obrigado a você, que compartilha os nossos vídeos, que comenta e que nos ajuda aí de forma voluntariosa. Caramba, até as gotas ficaram sensacionais, hein? Que transparência, hein, Veneri? Sensacional. Tá feliz com a tua obra? Você está sujo de tinta no nariz aqui, viu? Ah, é. É, vocês não viram, mas você está sujo de tinta branca. Dá uma olhada depois que é verdade mesmo, você sujou do lado esquerdo aqui. Pessoal, assim, eu não tenho muitas palavras aqui para descrever essa obra, né? Então, para finalizar o vídeo, eu vou finalizar de frente, filmando a obra de frente para vocês. Galera, tá aí, falei que ia mudar a tomada e mudei, porque para finalizar esse vídeo, eu tinha que deixar essa beleza de copo de leite aqui bem de frente para vocês. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam aqui, quem está chegando agora, já se inscreve no canal, nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Comente, deixe seu comentário, eu respondo todos os comentários aqui no canal. E para você que já é nosso amigo, que nos acompanha há mais tempo, muito, muito obrigado de coração. Beleza, pessoal? E como sempre, para finalizar com chave de ouro, um beijo, um abraço e valeu!